A nossa equipe está no bairro Ipanema, na rua Bianor Alves de Andrade, onde aqui não eram nem 3 horas da tarde quando o Márcio Cardoso, 31 anos de idade, vinha caminhando por aqui. Segundo informações que constam no boletim de ocorrências, quando ele chegou mais ou menos nessas proximidades aqui, ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo, que atingiram partes do seu corpo, inclusive a região do tórax. Foi uma correria, uma gritaria danada das pessoas que estavam aqui. O Márcio foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, só que ele não resistiu aos ferimentos. Agora, a polícia trabalha com algumas hipóteses. Segundo consta também nos dados da polícia, o Márcio tinha passagens, inclusive acusações por tráfico de drogas. O que pode ter acontecido? Um desacerto? Só agora a polícia vai falar sobre o assunto. Tem informações que foram dois menores, cobrando a dívida de traficantes do Almir, tendo em vista que o Márcio é usuário, pegou uma bolsa para vender, um entorpecente, mas ele consumiu todo o entorpecente, não teve como pagar, foram advertidos diversas vezes para que fizesse o pagamento, ele não fez, hoje eles cobraram a dívida. Agora o Márcio também tinha passagens pela polícia? É, diversas passagens, furto, justamente para tentar manter o vício, né, Cássia? E infelizmente a família aí fica transtornada, a gente já estivemos no local e fizeram um cômodozinho para ele morar, coisa muito humilde, porém muito sujo, a gente depara lá com diversas embalagens entorpecentes, ele já estava realmente, ele estava viciado mesmo. Afinal de contas, é mais uma vida e mais um trabalho para vocês. Mais uma vida e você vê, né, durante o dia, uma hora da tarde, hoje, os traficantes antigamente ainda tinham, né, aquela noção de fazer a noite, hoje não, é durante o dia, todo mundo viu quem foi, a gente, na cara limpa, tem os nomes aqui, já vamos delinear algumas investigações aí, ajudar aí, passar para com a irmã Polícia Civil, para que depois, abrido o inquérito, indicie o pessoal.